Oi gente, tudo certinho com você? Eu sou Ana Valquíria, cantora do Santuário Nacional de Aparecida. Estou aqui para trazer mais um vídeo para você, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aí no meu canal? Já divulgou para os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais? Então fala para eles, olha, assiste lá o vídeo da Ana Valquíria, está ficando legal o canal dela. Dá uma força para ela. Ana Valquíria Oficial Music no YouTube. E nas redes sociais, Ana Valquíria Oficial, tá bom? Deixa para mim os seus comentários, é muito importante, eu gosto de saber o que você que me assiste, você que segue a gente, né? O que você pensa, qual a sua curiosidade, o que eu posso ajudar a você? Porque daí você também vai compartilhar esse momento agradável que eu vou sempre trazendo para você, tá certo? Então faz o seguinte, ativa o sininho aí, tem um sininho, não tem? Ativa para você receber sempre vídeos novos no canal. Depois você deixa o seu like e não esqueça de deixar os seus comentários, tá bom? Hoje, você que me assiste também, lógico, que me conhece, por quê? Porque eu canto, porque eu gosto de trabalhar com a música, eu não vivo sem a música. Junto com a música, tem também o trabalho lá no Santuário Nacional. Então você que é devoto de Nossa Senhora, que acompanha as missas, você acompanha a Ana Valquíria cantando, você acompanha os outros organistas, né? Cantando lá no Santuário, acompanha a nossa TV Aparecida, o nosso portal A12, a nossa editora Santuário, você que assina o livrinho da editora. Então todo esse trabalho que o Santuário Nacional faz, você curte. E hoje aqui comigo, nós temos a presença, a alegria de trazer esse meu querido, que também é nosso amigo, missionário, redentorista, irmão Alain. Tudo bom, irmão? Tudo bem, Valquíria, querida? Tudo mais, graças a Deus. Quero cumprimentar os nossos amigos também, quero dizer para vocês que esse canal da Ana Valquíria, isso aqui é mais que aprovado, tem que ser curtido, compartilhado, divulgado, por causa de toda essa sua alegria, viu Valquíria? Que eu também sempre já admirei desde muito tempo, pela bela voz, pelo seu trabalho de evangelização na música e claro, levando também toda essa qualidade, valores, informações, enfim, né? É bom estar aqui com você, compartilhando desse momento, já por causa da amizade com você e com a sua família que é muito querida, pelo reconhecimento do teu trabalho, que ajuda e evangeliza muita gente e soma forças conosco, com os missionários redentoristas no Santuário Nacional de Aparecido. Então, alegria estar aqui hoje com tanta gente que segue você, porque é estímulo, é referência e tem que ser assim também. E eu agradeço o seu convite. Muito obrigada, irmão Alain. Você conhece o irmão Alain, por quê? Quem vai ao Santuário, quem assiste pela TV Aparecida, sempre escuta assim, aquele bordãozinho, assim, ó, quem está feliz, quem está contente, diga, eu! Não é verdade, irmão? É verdade, irmão. É, o irmão sempre alegre. Irmão, o senhor é de onde, irmão? Natural, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. Foi lá que eu nasci, já há alguns anos atrás, sabe? Sou paulista, né? Paulista. É do interior de São Paulo, paulista, portanto. Sim, que bom, irmão. E diz uma coisa pra gente, irmão, aqui. O senhor começou essa, como que foi esse momento do senhor, assim, essa fase que o senhor passou de criança, de adolescente, e hoje chegar a ser o irmão Alain, nosso querido irmão Alain? É interessante, meu irmão Alain. Você sabe que Deus vai sempre, em cada fase, cada etapa da nossa vida, vai revelando o seu amor, e essa é a grande notícia, a grande condecoração que todo mundo. Deus tem, né? A dignidade da filiação divina. Como que tudo isso vai se desenvolvendo num ambiente muito propício da família, dos amigos, da escola, da participação na igreja, e tudo isso vai sendo um indício vocacional na vida da gente. Foi assim na minha história também, sabe? Lá na minha cidade, com os meus pais, eu sou filho único, sabe Paulista? Sim. Eu brinco que depois que o papai e a mamãe me fizeram falar outra maravilha dessa, não vai vir, né? Não vai vir, não vai vir, não vai vir, não vai vir. Ficou só eu, ficou só eu, sabe? Mas, então, eu, aí tive uma infância muito saudável na escola, e ali começa essa vivência também na paróquia. Esse desejo de servir um pouco mais. Aí fui sendo coroinha na etapa da catequese, e na minha cidade havia um grupo de irmãs, as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, um colégio, e lá também era o noviciado delas. E eu achava interessante aquele movimento, aquela coisa, você veja, já tudo que eu vivo hoje, vida religiosa, vida de comunidade, mas eu não entendi isso aí, né? Os Redentoristas, olha a história, como ela vai sendo, vai se desenvolvendo, eles estão ali em São João da Boa Vista, que é perto de Pinhal, no Santuário do Perpétuo Socorro. Meus avós iam nas novenas do Perpétuo Socorro, nas quartas-feiras lá, olha cada sinal. Minha família, como todo bom devoto de Nossa Senhora Aparecida, fazia romarias para cá, para Aparecida. Eu também, como pequeno, eu também trazia devotos lá na casa da Maria Aparecida. Já vinha junto com esses devotos. Sem saber que hoje trabalharia. Estava aqui trabalhando aqui. Olha como Deus vai compondo, então, a história mesmo, né? E na minha cidade também, muito Mariana, os missionários redentoristas iam lá por ocasião da festa da Padreira de Outubro, e faziam semanas em Mariana, em louvor à Nossa Senhora. Aquilo foi sempre me encantando, foi, mas esse pessoal é diferente. Esse grupo missionário, interessante. E aí, nessa convivência toda, um belo dia, tinha um amigo que se correspondia com o Secretariado Vocacional aqui em Aparecida, né? Falei, acho que eu vou escrever também. Acho que eu já estava terminando o Ensino Fundamental, o ciclo 2 já, né? A oitava série, hoje o nono ano. E aí foi quando eu comecei a escrever, eu conversei com o meu par, o meu par falou, ah, mas vai, eu pensei esse negócio de ser irmão, mas não entendi ainda, irmão. Bom, aí eu entrei no seminário, aí em 97 foi quando eu vim para Aparecida para fazer o Ensino Médio, aí tive uma caminhada muito bonita em Aparecida, Sacramento, me formei em Filosofia em Campinas, pois fui pronunciado, morei três anos lá também, e aí eu entrei muito novo, eu tinha 14 anos. Foi quando, no momento, eu senti que eu tinha que dar uma pausa para fazer outras coisas, outras experiências, Deus me possibilitava essa oportunidade também, sim. Foi quando eu saí da congregação, aí me formei em Pedagogia, fiz pós-graduação em Educação e Filosofia, dei aula, trabalhei no colégio, coordenação, direção, e ali foi por cinco anos. E ali foi quando eu senti mais de uma vez esse chamado de minha namorada também, aí que dá a dinâmica da escolha, né? Você tem duas situações muito boas, e aí eu senti isso. Então, só para o pessoal entender, o senhor chegou a ter namorado, normal, eu brinco com isso, eu deixei vários esperando no altar lá, viu? Deixou, irmão? Não foi por falta de opção que nós estivemos aqui, né? Graças a Deus, né, irmão? Eu acho que isso é uma certeza para a vocação. Isso é muito bom, isso é muito bom, irmão, embora a gente brinque com isso, mas eu acho muito importante que tem muita gente que pode pensar o quê? Ah, é igreja porque não tinha opção. Não tinha opção. Foi assim, né? E o Papa Francisco está dizendo muito isso, ele falou isso para nós, os religiosos, né? No ano da vida consagrada, falou, não, nós não somos um grupo de solteirões, solteironas, né? No caso, que nos reunimos em comunidade. Não, nós temos um objetivo. E aí, diante dessa dinâmica, sabe qual? E aí que eu falei, não, agora está aqui a escolha. E a vocação é isso, né? Toda a vocação é para a missão. E aí eu senti... Irmão, achei interessante você falar isso porque, olha, veja bem, ele gosta do que faz. É, é a vocação acertada, a vida feliz. Vida feliz, vida feliz. Seja qual for a vocação, é vida feliz. E você falou bonito, Mocri, porque como o lema da minha profissão perpétua, né? Que eu fiz esse ano, eu escolhi exatamente isso. Tudo por causa de um grande amor, né? Vamos cantar um testemunho? Vamos lá, vai. Tudo por causa de um grande amor Tudo por causa de um grande amor Tudo, tudo por causa de um grande amor Por causa de um grande amor Quem sabe faz ao vivo mesmo, mas dando com você, dá certo, né? Mas também, né, por bom, a lanta. A gente, quanto tempo a gente trabalha junto? Faz um tempo. Nossa, faz um tempo, hein? Nossa, santo Deus. Irmão, o senhor trabalha muito também, graças a Deus, junto com o Juninho. Isso. Com o nosso organista também, nosso santuário, meu colega de trabalho. Colega do nosso trabalho. Grande colega de trabalho. O senhor faz... Conta pra gente um pedacinho desse trabalho que o senhor faz com o Juninho. Então. Pelo Brasil lá fora. E o que é bonito, porque ele tá dentro desse contexto missionário. Foi por isso que aí eu decidi e voltei com o meu irmão, missionário, redentorista também. E como irmão, eu sinto... É a diferença, tá aí, do Ministério Sacerdotal. Eu sinto mais livre para que eu possa servir em outras atividades. Sim. Como, por exemplo, pela música, pela liturgia, pela comunicação. Então a gente não tem aquela obrigação lá do Ministério Sacerdotal, né? Recebido na Ordem, né? Que tem alguns compromissos específicos. Mas como irmão, é ser consagrado para a fraternidade. E aí, com o Juninho também, com vocês, né? Então a gente tem esse trabalho. Algumas paróquias que às vezes solicitam. Encontros de liturgia e canto pastoral. Porque a gente já participou de muitos deles. E aí a gente pode, é isso que você dizia no começo do nosso vídeo, ok? Compartilhar, né? Você vai lá dar um curso, técnica, até porque eu não tenho toda essa musicalidade, esse dom, essa formação e essa competência técnica. Mas a gente vai, como um dom recebido, na partilha, dizendo um pouco do que a gente acredita, para motivar. Eu digo assim, uma vez entusiasmados, a gente quer levar esse entusiasmo para as pessoas, que as pessoas encantadas por Jesus, no caso da liturgia, né? Sim. No canto pastoral, o mistério, o sagrado. As pessoas fascinadas com este encontro, elas possam fazer uma liturgia bonita. E uma das formas mais bonitas de fazer a liturgia é através do canto, é pela participação. A gente insiste tanto nisso no santuário da Valquera. Nossa, como, né, irmão? Porque veja bem, irmão. O trabalhar com a liturgia, eu sempre penso dessa forma, né? E falo para as pessoas, e falo nos workshops que eu vou, ou também até as comunidades, eu falo, olha, primeiro de tudo, tem que se apaixonar pela liturgia. Porque se a pessoa não se apaixonar, ela não vai ser fiel e procurar dar o melhor de si, né? O irmão faz muito bem. E cada vez mais, por isso que é importante a formação, workshop, momentos assim de partilha, de encontros, e você tem que ter esse interesse. Porque aquilo que a gente vai conhecendo mais, nós vamos amando mais e vamos servindo melhor. Na liturgia nós estamos aí, né? É para servir. É em nome de que nós realizamos o ministério. Não pode ser em nome da gente, ou em nome, né? Ou não, eu sou o artista, eu sou... Não, não. Aí você perde essa dimensão sagrada, o serviço da... Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente tenta se perder. E quando eu começo ser o centro da coisa, a gente pode interromper ou atrapalhar a qualidade da mensagem. Isso eu acho que é uma preocupação muito importante hoje, nossa, né? Muito, né? Que vocês têm muita referência de qualidade para fazer isso, fazem com muita propriedade, e por isso que são vitrine, né? Para todo o Brasil, no trabalho, na música, no santuário. E a gente viaja muito por aí, trabalhando nas missões populares. Então, quando a gente fala, olha, manda um abraço. Eu gosto demais. Aquela moça, como ela canta, aquele... Então, vocês tornam-se uma referência para as pessoas. Isso é muito bom. Gente, você está gostando do nosso programa? Ficou muito bonito, muito bacana. Está muito gostoso esse bate-papo com o nosso querido e amado irmão Alain. Só que é o seguinte, o programa está longo, está gostoso, o papo está descontraído, está muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar da seguinte forma. Eu vou dar uma pausa, você vai comentar aí, deixe os seus comentários, faça perguntas, o que você achar melhor, você coloca aí para mim, tá bom? E fica ligadinho que eu vou colocar a segunda parte do vídeo para você, tá bom? Então, continua ligado no nosso programa com o irmão Alain, o nosso irmão redentorista do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.